Bem amigos da TV Tom Sonora, estamos com ele aqui em Recife, melhor em campo, como a nossa equipe já falou no último sábado. Os parabéns da nossa equipe em primeiro lugar nessa terça-feira. Seja bem-vindo à nossa TV Tom Sonora mais uma vez. E agora é fora de casa contra o Remo. E aí Recife, um grande jogo, tumultuado contra o Ipiranga, mas a sua experiência valeu dentro de campo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, né? É sempre um prazer estar falando com vocês. Infelizmente o resultado não saiu como a gente queria, né? A gente tinha traçado um objetivo para aquele jogo, que seria os três pontos, ainda mais que a gente estava jogando dentro dos nossos domínios. Mas infelizmente a gente empatou, é um resultado com sabor de derrota, até pelo jogo que nós fizemos. Mas futebol é assim mesmo, né? Futebol é assim mesmo, acho que a gente tem que levantar a cabeça. Temos um confronto difícil diante do Remo agora em Belém, né? Eu sei quanto que é jogar difícil contra o Remo em Belém. Ainda mais na colocação que o Remo está, né? O Remo vem de vitórias, vem de uma vitória importante. Está bem colocado. Mas a gente tem tantas condições de fazer um belo jogo, né? O que me deixa feliz é que nesses últimos dois jogos a gente mudou a nossa postura. É nítido isso, acho que a postura já está sendo outra, né? Esperamos que diante do Remo a gente possa manter a mesma pegada que foi dos últimos jogos, né? Acho que a gente tem que levar como exemplo para esse jogo do Remo as nossas duas últimas apresentações, né? Que foi diante do Luverdense, apesar da gente ter empatado, acho que as melhores chances foram nossas. O do jogo do Ipiranga também, acho que o querer, o desejo de vencer também, isso aí foi notório, né? Na nossa equipe, infelizmente o juiz não estava numa tarde legal, né? Acabou nos atrapalhando, mas é coisa que acontece. Agora é o foco total no Remo. Temos todas as condições, logicamente a gente vai respeitar a equipe do Remo, mas a gente tem todas as condições de fazer um bom jogo. E se não der para ganhar, a gente voltar para a Tombos com um pontinho. Que você faça um grande jogo, ter dominado esse meio campo ali, junto com o Ipiranga, com a amostrada toda. Bom jogo contra o Remo fora de casa. Muito obrigado, né? Esperamos que com a minha experiência, junto com a do Ipiranga, a do Felipe e de outros mais experientes, juntando com os meninos mais novos, né? A gente possa se fechar mesmo, né? Nesses quatro jogos. E se Deus quiser, nesses quatro jogos, a gente dá o nosso melhor aí para que a gente... Primeiramente, a gente manter a equipe da Tombense na Série C, né? Que esse é o primeiro objetivo, né? A gente tem que ser realista, que nosso momento não é bom ainda, né? Na competição. Então, quanto maior o número de pontos a gente somar para deixar a equipe na Série C, pode ter certeza que a gente vai se doar e vai dar o nosso melhor sempre. Valeu, Recife. Bom jogo. Valeu. Muito obrigado.